Olá, meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelerac Sport. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui exclusivo do nosso canal para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior. Seja para você que trabalha com exportação ou importação, tá? Meu muito obrigado, um abraço. Você que nos prestigia aqui no Brasil e ao redor do mundo. São vários países que acompanham o nosso canal. Muito obrigado. E para você que está chegando aqui agora, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e semanalmente nós divulgamos um conteúdo para ajudar você a entender melhor o comércio exterior. Um assunto muito recorrente que nos pedem para disponibilizar mais conteúdo é sobre a questão cambial e financeira. E a nossa equipe decidiu prestigiar você com esse conteúdo, tá? Hoje nós vamos falar sobre câmbio na importação. O processo de câmbio, ele muda um pouquinho, seja na operação de exportação ou de importação. Hoje nós vamos falar sobre importação, tá bom? Logo após a vinheta você vai assistir um conteúdo completo, tá? E aproveite agora para se inscrever no canal, você que está chegando aqui agora. Aproveita agora, dá teu joinha aqui embaixo, é importante para ranquear o nosso canal. E também manda tuas demandas, comenta, visita nosso website, acelerxport.com, tá bom? E logo após a vinheta fica com esse conteúdo sobre câmbio na importação. Olá pessoal, então vamos começar a nossa videoaula de hoje. Vamos falar sobre fechamento de câmbio e na importação, porque o processo de fechamento de câmbio na exportação é um pouquinho diferente, tá? Antes de começar o conteúdo, Eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, especialmente a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, tá? Da qual eu também faço parte. E mando um abraço a toda a diretoria. Então vamos lá pessoal, sem perder tempo. Vamos falar sobre o processo de câmbio. Primeiro, eu fiz aqui uma definição para você entender esse processo, tá? Na prática, o fechamento de câmbio, tanto no caso dos exportadores como importadores, é a conversão para a moeda nacional, de operações financeiras feito por meio de uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central Brasileiro, responsável pela regulamentação e fiscalização, tá? Do mercado cambial no país. Então, primeiro ponto, só empresas autorizadas podem fazer o trabalho de conversão de uma moeda estrangeira para o real brasileiro. Nenhuma outra instituição está autorizada. Segundo, todas as operações comerciais e de investimento feitas aqui no Brasil têm que ser feitas em moeda nacional. Não podem ser feitas em moeda estrangeira. Até agora, a nossa legislação não permite. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Então, se você fez uma exportação, você precisa receber os recursos em reais. E se você está importando, precisa mandar dólares, você precisa comprar moeda estrangeira em reais, tá certo? Para poder pagar a sua importação. E tudo isso é feito por uma instituição financeira que está capacitada para fazer isso daí. Além do mais, eu recomendo que você trabalhe com instituições que possam te dar o melhor serviço. Quem são essas empresas? As instituições autorizadas a trabalhar no mercado de câmbio são os bancos, as corretoras de câmbio e as fintechs. Eu recomendo as corretoras de câmbio e as fintechs. E por quê? Porque são especializadas. Trabalham focado nisso. E por isso, te dão o melhor atendimento. Uma consultoria. E se você precisa de indicação, nós podemos indicar. Temos excelentes parceiros que podem te ajudar nesse processo. Entre em contato comigo, em contato.com. E nós vamos te indicar excelentes empresas, tá? Então agora vamos entender o processo. Como fazer esse fechamento? Primeiro, pessoal, você precisa fazer contato com uma dessas empresas. Por isso que a gente pode te indicar. Segundo ponto, você precisa fazer um cadastro. Porque o processo de câmbio tem que ser um processo totalmente rastreável. E a sua empresa precisa ser conhecida pelo sistema financeiro e cambial brasileiro. Então você precisa ter um cadastro. Terceiro ponto, a apresentação da documentação, tá? Que você fez a importação para que você possa enviar recursos ao exterior. E o quarto ponto, você precisa providenciar a gestão dos recursos. Que podem ser próprios ou um financiamento. As fintechs, as corretoras de câmbio, principalmente os bancos, podem te ajudar a conseguir uma linha de financiamento. Inclusive o próprio governo disponibiliza linhas, tá? Linhas de financiamento para você fazer esse processo, tá certo? E depois que você apresentou os recursos, você tem ainda um quinto processo, que é o fechamento de câmbio em si. Muito bem, agora vamos para entender como funciona o cadastro. Então, primeira parte, você precisa apresentar, tá? Os documentos pessoais dos sócios, o RG, o CPF. Depois, o contrato social da empresa que vai fazer a importação. Terceiro ponto, comprovante de faturamento da empresa para mostrar a capacidade financeira. E por que tudo isso, pessoal? Para evitar as empresas de fachada, tá? Existem empresas que são criadas, tá certo? Para lesar o fisco, isso existe. Então, por isso que todo esse processo é feito com muito controle, para evitar a lavagem de dinheiro. Por isso que você tem que mostrar a capacidade financeira da sua empresa. Quarto ponto, comprovante de endereço da empresa. Porque se a Receita Federal suspeitar de algo errado, ela vai pessoalmente fiscalizar você, tá certo? Polícia Federal visita as empresas que são suspeitas, tá? Por isso que você precisa apresentar o comprovante de endereço. Quinto ponto, no caso de importações acima de 3 mil dólares, você precisa ter o radar, tá? Que é o cadastro que você faz na Receita Federal para poder importar ou exportar. E agora vamos falar da documentação para o fechamento de câmbio. Então, feito o processo de cadastro, cadastro aprovado, você pode agora dar andamento para efetivamente fazer o processo cambial. Então, primeira coisa, precisa mostrar a declaração de importação, que é a DI. A DI é o documento mais importante que registra essa importação. É por conta disso que você quer fazer o pagamento antecipado ou não, tá certo? Outro documento importante, em alguns casos, as importações têm licença de importação, tá? São produtos controlados pelos órgãos anuentes, seja uma visa, mapa, etc. E existem alguns produtos que você precisa de licença de importação, tá certo? Então, também precisa ser apresentado no momento do fechamento de câmbio. E para alguns casos, tá? Que as operações são feitas com prazo acima de 360 dias, existe o HOF, tá? Isso quem faz, o HOF é o Registro de Operações Financeiras. Quem faz é o banco, a corretora de câmbio, a própria fintech, tem que fazer isso para que o Bacen fique sabendo, tá? Quarto ponto, você precisa apresentar a proforma ou a comercial invoice. Quando você está fazendo um processo que vai enviar uma parte do dinheiro, tá? Antecipadamente, você usa a proforma, tá? No caso do pré-pagamento do processo. Agora, quando você já está fazendo o fechamento para o pagamento da sua importação, você manda a comercial invoice, a commercial invoice, tá certo? E o quinto ponto, agora chegou a hora do valor, que é o valor de conversão que é feito através da Petax. A Petax é uma taxa que o Banco Central divulga para o mercado e aqui tem um negócio bem interessante, tá? Um ponto interessante. No caso da importação, você vai usar a Petax de compra do dia anterior ao fechamento de câmbio. E isso é bem importante, porque se você não fizer dessa forma, a nota fiscal vai ter um valor errado. E o sistema da Receita Federal gerencia isso, pega isso, você pode tomar uma multa se você não fizer isso adequadamente, tá certo? Muito bem. E feito todo esse processo, o contrato de câmbio, ele é emitido e está fechado, os recursos são enviados, tá certo? No caso, pessoal, da exportação, a Petax que se usa é a Petax de venda. É diferente. Na exportação é a Petax de venda, que é um valor diferente do de compra, tá? E no caso da importação é a Petax de compra. Isso é vital para você não tomar uma multa, tá certo? Muito bem. Bom, pessoal, então agora para a gente concluir essa videoaula de hoje sobre câmbio, fechamento de câmbio na importação, vamos falar a respeito da base legal para o fechamento de câmbio do processo de importação. No caso da exportação, um pouquinho diferente, numa próxima videoaula nós falamos sobre isso, tá? E a base de tudo começa no decreto, no regulamento aduaneiro, que foi atualizado no decreto 6.759 de 2009, 5 de 2 de 2009. Inclusive, eu tenho aqui a cópia do meu regulamento aduaneiro. Recomendo, inclusive, que você compre o regulamento aduaneiro. Ele é vendido no website da Aduaneiras, que publica obras sobre toda essa parte de regulamentação. É importante você ter o regulamento para tirar dúvidas e especializar, tá certo? Depois, você tem a parte do regulamento que define o IPI, tá? O Imposto sobre Produtos Industrializados. Depois, você tem a portaria MF 0699, que fixa o valor da taxa de câmbio, tá? E depois, foi feito pelo Ministério da Fazenda na época. E, por último, a portaria da Secretaria da Receita Federal, número 8799 de 25 de 1 de 99, tá certo? Então, aqui é a base legal para você não errar, tá? Os links de todos esses decretos atualizados estão na descrição desse vídeo. E uma recomendação. Caso você não cumpra essa regulamentação, você pode sofrer penalidades. Quais são as penalidades do descumprimento, tá? Primeiro, a sua importação vai cair no canal amarelo para revisão documental, tá certo? Vai ser parametrizado. E você vai ter multa de 1% do valor aduaneiro. Além de perder um monte de tempo. É lógico que o gasto, o custo de um problema como esse, é muito maior, porque você tem despesas com armazenagem. Além de ficar mal visto pela Receita Federal, porque você descumpriu a norma. E você talvez possa imaginar, mas como que eles vão saber? Hoje, todos os sistemas são integrados. E pela data que você faz a declaração de importação, a DI, o sistema consegue saber qual é a taxa de câmbio, a PETAX, tá certo? Correta. E aí, se a taxa da PETAX estiver errada, você tomou a multa e vai ter todos esses problemas. Entendeu? Então, eu recomendo que você cumpra. Inclusive, se você precisa de apoio, nós temos parceiros excelentes, despachantes aduaneiros, também agentes de câmbio, para te apoiar nesse processo, entre em contato conosco, contato arroba aceleraxport.com e com certeza você vai poder contratar profissionais qualificados para te ajudar nesse processo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, pessoal, dá teu joinha agora. E pessoal, acompanhe nosso trabalho através das redes sociais também. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e aqui no YouTube também. É só você colocar arroba, trader, underline, carlosmoura e você vai nos encontrar nas maiores redes sociais que você acessa. Tá bom? Se você gostou, dá teu like agora, deixa teu joinha, entre em contato conosco e na próxima semana, certamente, você vai ter mais um conteúdo para te ajudar a exportar ou a importar de uma forma profissional. Tá bom? Eu fico por aqui. Um abraço. Nos vemos em breve.